Olá, já começando aqui a última parte da história do Falcumon, não aguento mais aquela bola roxa. Vamos ver se ele vira um coelhinho do mal agora. Ah, fiz uma rápida mudança. Meu desconto está muito satisfeito com a Garudamon, substituí-la por aquele Falcumon que a gente tinha ganhado como um ótimo. Agora temos que ir para o Crawlmine. Ah, já começou. Nossa, Vilemon não tão perto, né? Por que não queriam colocar? Por que os americanos não queriam colocar Evil no nome do Digimon? Porque faz muito sentido um demônio chamar Vile. O Cristal, que eu lembro, está perto de onde fretamos o Skullgrey, irmão. Que, infelizmente, não tem esse jogo. Ah, vai ser 5. Obrigado. Para o sol. Obrigado. 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 Beleza, meus filhos da porra. Sempre tem um pra estragar a diversão. Vandermonde Miote É ruim até de falar Miote A gente vai falar com a bande, sai mais naturalmente shit 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 não olha a Black Lizard moon, não lembro de ter visto ele por aqui não non não nada nada não 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 Um, o que é que está só? Um, o que é que está só? Então, vamos escutar aí, vamos escutar, vamos escutar, vamos escutar, vamos escutar. Eu encontrei, é o data core, nós conseguimos cair, oh não, vocês de novo? Vocês estão aqui por alguma coisa, ele já é nosso, agora que temos isso, podemos fazer nosso Digimon ainda mais forte, cuidado aí, se essa Digimon for muito forte, irá alcançar um problemão, você está apenas falando isso, você não pode conseguir, que desgraça você é, você é igualzinho ao Pagumon, e eu não lembro o que as pessoas dizem sobre mim, mas não faça piada de John, eu não sabia que você também estava aqui, bem, isso não importa, então vamos apenas ignorá-lo, e fazer que nós deixemos mais forte, se está certo, a trocar o termo, realize, eu darei a você essa data core, então evolua e fique mais forte, oh não, você tem que ter certeza, cadê a boca? Agora olhe, uou, é um grande guacamole, vamos checar, uou, mas que porra, o que está acontecendo? E aí, você não sabe quem sou eu? Oh não, ele está fora de controle, o que? Ahhhh, filho da puta cagão, oh não, caí, ai, 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 cuidado, iam, ai, ai eu esperando por que não tenha chance nenhuma, ai, 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 ai. E morreu. E quando o almoço foi, o que aconteceu? Eu acho que a energia era muito forte. E ele não pôde contê-la. Sério? Ufa, nós somos sortudos. Sexta bem. Tá bom, por que você me salvou? O que você quer dizer? Você estava em perigo. Você não tinha chance nenhuma contra aquele timão. Eu não ligo. Eu apenas fiz o que tinha que fazer. Você venceu, falou, você foi o mesmo mais forte. Até agora, eu pensei que o timão forte queria dizer apenas sobre a força física. Mas agora percebeu que eu estava errado. Todo homem, você... Ele para a parceria com Caim. Criado de monstro desde o princípio. Sim, é uma boa ideia. Então, darei a vocês. Eu cliquei secretamente aqui em Corpies. Essa energia deve ser o suficiente. Obrigado, mas você tem certeza? Sim, é a melhor maneira de ser replicado. Te vejo depois. E aí, tchau. Nós tiveremos sal mais tarde. Vamos voltar para ativar. Sim, vamos. Ah, que saco. Vamos por aqui. Dark Lizard. Vamos lá. 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 Então, bem-vindo de volta, vamos, rápido, isso aparece, vamos experimentá-lo, claro. Cromo, nós conseguimos um data core, mas, ele serve, ele está seguro, esse único deve estar tudo bem, mas você apenas pode usar uma única vez, ok, obrigado, você está pronto, Pagumon, lá, Pagumon, lá, Tinka, mantinha a mão, tira a mão, sua forma verdadeira, sim, é, sem dúvidas, essa realmente é a minha forma verdadeira, John, obrigado, você é o melhor tamer que eu já tive, ah, eu não sou tão bom, mas, obrigado, John, 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 Cromo, o que foi, tem um e-mail urgente da mão nenhum, aquele meramon está na Junk Factor, é muito perigosa, então não vá lá, e é isso, ok? Eu sei, que é o melhor tamer, mas, por quê? John, eu tenho que, eu sei, você quer batalhar a quimera bon, não é? Eu sou seu tamer, então também vou, pra você, queresinho, ok? Ok, vamos lá. A primeira mão tinha um perigoso. Alguém tem que destruir. Assim está certo. Nós vamos derrotá-lo dessa vez. E proteger o mundo digital. Sim. Então, para quem está o endereço, eles podem ir para a Junk Factory Now. Obrigado, Turmão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se me deixando de ir para o próximo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não é cheira isso. Eu não tô lá dentro dele, que bom, que bom, antes que eu moro. Agora eu não lembro. Que foda da puta sobreviver, mano. Agora eu não lembro. 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 Eu peço lá dentro. Eu falo na frente. O que é isso? Vou fazer um vídeo aqui. Acho que isso vai contar. Conta esse vídeo. Tchau. 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 Esse é aquele mero amor Eu consigo sentir o poder dele Sim, mas Não perderei Apenas assista Irei vencer dessa vez Então, para o que você está esperando? Estou mais pronto do que Estou tão pronto quanto poderia estar Acho que todo mundo conhece ele do Digimon 2 Mas Acho que vale a pena relembrar As pernas são do Garurumon O corpo do Gremon Os braços de cima do Digimon Braço direito do Quagamon Esquerda do Gremon Esquerda do Gremon Esquerda do Gremon Cabelo do Metal Gremon Capacite do Kabuterimon Aço de Gremon Aço de Gremon E Erdramon Esquerda do Gremon Esquerda do Gremon Esquerda do Gremon É um cabelo Esquerda do Gremon E aí, vencemos Eu tinha uma mão Parabéns Nós finalmente derrotamos A primeira mão Sim, mas John Isso só foi possível Por conta de você Agora Eu me lembro de tudo, claramente Quando eu Encontrei que não era a mão da última vez Eu também estava tão assustado Que ele correu E me deixou para trás Eu estava chocado Quando aquilo aconteceu Então eu morri Eu renasci Sentido pânico Desespero De todos os tamers Mas John Você continuou comigo Até o fim Para me ver batalhar E me deu força E encorajamento Mas você não fez nada Agora eu tenho Completa confiança Em você Comente Espere Continua a mão Você tem certeza disso? Oh, quem é você? I know Eu sei Você é I know I know I know Sim Então Foi você que criou Que a primeira mão Dessa vez Sim Fui eu Eu queria que a primeira mão Derrotasse você Então mostrar para você Que não precisamos De tamers Queria provar Antes na mão E aos outros Antes de mão Mas Aparentemente Meus esforços Apenas falharam Claro A história Uma ação maligna Como essa Nunca daria certo É o que parece Mas é de ter conhecimento Com essa perca Mas Antilamon Você realmente Acredita Que pode viver Com um temer humano Que pode traí-lo A qualquer momento Sim Absolutamente Não importa o que você diga Eu ia acreditar em John E continuarei A melhorar A melhorar Como Antilamon Entendo Muito bem Esperarei para ver Você em desespero Mais uma vez Ainda verei Você em desespero Mais uma vez Coarde-me as palavras Parece que Anodifce foi Anodifce O que ele disse Quais são Suas intenções Já sabemos Quem é Ficou óbvio Eu ainda não sei Mas Se um De bom Eu teme Confiar um no outro Podemos acabar Com o plano deles Sim Você está certo Eu escutei tudo Sobre vocês Eu deveria realmente Estar bravo Com vocês Por não Escutar o meu aviso Mas Desde que vocês Derrotaram Primeira mão Vou perdoar Apenas Dessa vez Sim senhor Nós não Faremos isso Novamente Deixando esse Acidente de lado Foi confirmado Para mim Que você Que eu Pagou muito bem Tá bom Isso quer dizer Sim Você fez bem Sua tarefa Então Estou promovendo Você A Gold Tamer Parabéns Para mim Obrigado Continue treinando Eles Os outros Digimons Com todo Seu coração Para que eles Sejam ainda Melhores Digimons Melhores Sim Claro É o que eu Farei Então Meu trabalho Aqui está Finalizado Mas O caminho Para o Tamer King Ainda é longo Mas Mantenha Um bom trabalho Sim Eu irei Yeah Isso me faz Um Coal Tamer Apenas Um pouco Mais Para Platinum Tamer De qualquer maneira Me perguntou Como vai ser o próximo Observador Que legal Uma fênix gigante Eu sou Eu sou Suuk Albon O observador Dos Cold Tamers Você é o Recém-pomovido Cold Tamer Sim Sim Eu sou Cold Tamer É Algo Bom Mas Você precisa De poder Para ser Sim Eu entendi Sua primeira Tarefa É O que O que Está acontecendo Oh meu Deus Oh meu Deus Pegou uma emergência Quem tomou É o Chefe de segurança O que Aconteceu Nós fomos Atingidos Por um vírus No Gate System Para 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 Outras áreas Além da Central Parou De funcionar Ok Que vírus É isso Que vocês Estão Falando Apenas Um tempo Atrás Um Misterioso Vírus Foi detectado No Sky Palace E Kim Longmon Saiu Para Investigar Espero Que Nada Tenha Acontecido O que Meu Corpo Está Estranho Vamos Em bom Humor Vai Humor Eles Desapareceram Isso Quer dizer Que Aquele Vírus Chegou Até Na Union Veio Desagem Eu Comecei O Programo Antivírus Nós Estaremos Vindo por Um Tempo Mais Mas Até Que o Vírus O Em si Seja eliminado É Apenas Apenas Questão De Tempo O Sistema Aqui Foi Completamente Tomado Mas Há um Outro Break Tem um Ponto Tem um Ponto Vírus Lá No Sky Palace Que Nós Podemos Chegar Então Precisamos De Alguém Que Vá Até Lá Para Para Parar Esse Vírus Se For Esse O Caso Eu Vou Você Está Pensando Em Ir Eu Não Irei Te Impedir Certo Eu Vou Então Use Meus Poderes Para Abrir O Portão Para Sky Palace Temporariamente Vá Para O Portão Imediatamente E Parar Seu Destino Sim Entendi É um Trabalho Difícil Mas Você Pode Fazer Sim Eu Posso Mas Não Coromão Mesmo Nesse Tempo Difícil Você Continua Mexendo Saco Bem Encerrando O Vídeo Por Aqui É isso Tchau 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 Tchau